As dúvidas e comentários dos participantes, nós vamos fazer o seguinte, deixa eu dar as instruções, a regra do jogo. Nós vamos ter três minutos para cada um falar, pode prorrogar um minuto, enfim. Anotem, anotem ou decorem, porque é simples, o e-mail da CEP, é cep.com.br.gov. Repetindo, cep.com.br.gov.br, porque vocês vão fazer uma manifestação, como eu falei, nos três minutos, seja o que for, o que vocês quiserem, e nós, como estava combinando agora com os colegas conselheiros, com a Cláudia também, vocês depois, quando vocês chegarem nos seus caos de origem, vocês, ou a hora que vocês quiserem, remetam por e-mail essas considerações, que são opiniões, seja opinião que vocês bem entenderem, não tem nenhuma restrição específica a respeito da opinião, e que nós vamos, em seguida, recebendo, dando um prazo, quanto mais rápido, melhor. Se vocês mandarem isso, eu gostaria que mandassem na semana que vem, no março, até o final de semana que vem, e nós vamos ver e responder. Mandem com o nome de vocês, com o cal de origem de vocês, a função, que nós vamos, a CEP vai estudar e vai responder essas questões que estariam sendo levantadas hoje. Não há espaço mesmo para a gente debater ou discutir, eu acho que o objetivo principal é estar ouvindo nessa comunicação, ouvindo o retorno, o feedback de vocês. Ok? Então, quem quiser falar, por favor, vai levantar o braço, já tem um lá. Eu pediria que quem for falar, o rapaz vai levar, o Pedro, que é nosso assistente, lá do CAL, do SACEP, vai levar o microfone. Você, por favor, anuncie devagar para anotar o nome, o nome e o CAL de origem de cada um de vocês, o que é que vocês são, presidente, conselheiro, técnico. Presidente Haroldo, faça o favor. Compareça, compareça. Eu dei salões. E aí 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 O presidente Haroldo chegou ao evento agora, ele está em outra reunião, ele vai dar uma palavrinha com vocês. Enfim, em seguida a gente começa essa parte final do evento. Você está aqui? Não, não quero atrapalhar, já atrapalhei, mas não quero atrapalhar muito. É um prazer. Bem, desculpe, eu ia tentar chegar discretamente ali, mas não deu. Desculpe interromper, por vir trazer aqui, vir dar um abraço aqui nos amigos e agradecer por terem vindo a essa reunião aqui, a convite da nossa comissão de exercício profissional, que certamente vai, vamos dizer, encaminhar as propostas a partir do primeiro encontro que nós fizemos no primeiro semestre, e que vai, provavelmente, pautar o trabalho das nossas comissões, particularmente de exercício profissional, eventualmente pode ser que sobra para alguma outra, em 2016, para modernizar e atualizar. Enfim, as nossas normas feitas, como nós comentamos da outra vez, no primeiro ano com muita urgência, os colegas que estavam no plenário do ano passado devem se lembrar, Napoleão, Luiz Afonso, o Jefferson Salazar ali também, que participou como representante do CEAU, enfim, foi um primeiro ano de muito sufoco, não é, Guivaldo? E agora nós temos oportunidade também de repassar tudo e ver, vamos dizer, como podemos aperfeiçoar, renovar, trazer para tempos contemporâneos as nossas normas, vamos dizer, nos objetivos desse século novo. pensar, como se diz, fora da caixa, quer dizer, observar o que realmente deve consistir a fiscalização da arquitetura e urbanismo, não dos arquitetos e urbanistas, fiscalizar a arquitetura em benefício da sociedade, em benefício da nossa cultura, do desenvolvimento científico e tecnológico da nação. enfim, tudo que nós, durante tantos anos, na luta pela construção, pela aprovação do nosso projeto de lei, pela construção do nosso conselho, almejamos, não é? Agora temos tempo, vamos fazer com a, vamos dizer, da maneira adequada mesmo. Então, como o tempo dos colegas é precioso, eu fico por aqui, vou assistir um pouco aqui, se a mesa aqui me permitir, e eu, infelizmente, não vou poder ficar até o final, porque nós estamos tendo, simultaneamente, uma reunião da Cian, daquela comissão de integração da arquitetura, engenharia, geologia, etc., etc., do Mercosul, para estar havendo essa reunião hoje, daqui a pouco nós temos uma reunião lá no Cal Brasil, e, de lá, vou até informar aqui aos colegas, que está havendo um encontro do Caldo Distrito Federal, ontem à noite teve uma abertura muito bonita, alguns colegas estavam lá, na Casa dos Arcos, projeto do Lelé, e hoje tem um, às 19h30, para as 20h, tem um debate sobre habitação na América Latina, e teremos a nossa colega Bete França, de São Paulo, aqui, e me esqueci agora o nome, um outro colega do Chile, que vai haver uma mesa redonda, mediada pelo colega Sérgio Parada, no auditório da Polpex, é um edifício muito bonito, que fica lá no setor militar urbano, foi objeto de concurso, eu participei do Júri, inclusive, é um edifício muito interessante, muito bem construído, vale a pena até conhecê-lo também. Mas... Eu anunciei já o evento, já consegui 50 crachás aqui, para quem quiser, já pudei direto para lá, olha lá o crachá. Opa, então vamos nos encontrar lá também, vou levar esses colegas aí do Mercosul para lá também, espero, e vamos lá. Mas, bom, então, respeitando aí o tempo dos colegas, aí o trabalho importante que estão realizando, eu devolvo a palavra aqui para o nosso coordenador, Janot, desejando aí o melhor trabalho possível hoje e amanhã. Obrigado aí pelo parênteses do meu trabalho. Muito obrigado, Haroldo. Então nós vamos dar início. Então vamos dar início, já tinha uma pessoa inscrita lá no fundo. Por favor, como eu falei, vamos começar de novo, se anuncia. Bem, boa tarde, presidente Janot, coordenador Janot, membros aí da comissão da CEP e do CalBR, demais colegas do Brasil todo. Meu nome é Otamir Fonseca, eu estou diretor técnico do Cal São Paulo. E eu queria fazer um comentário com relação ao resultado das colocações que foram discutidas sobre a Resolução 51, que o colega Eudel Brando colocou, e que, no nosso entendimento, ele frustra todo um trabalho que vem sendo desenvolvido com muita força, inclusive, em consonância com uma frase que está muito gravada na cabeça de todos os conselheiros do Cal São Paulo, de uma plenária que o presidente Haroldo, boa tarde, presidente, esteve lá, nós tivemos o prazer de ter o presidente Haroldo lá conosco, aonde, questionado sobre a Resolução 51, ele disse, ela está plenamente em vigor, e nós temos o dever de divulgá-la, e de garantir a sua aplicação. Presidente, tem alguma coisa que a gente precisa relevar? Não. Plenamente em vigor, e nós devemos trabalhar por ela. Aquilo, além de ser um sentimento total da plenária, nos deu uma força sobremaneira para, com base no trabalho que a gente fez aqui em junho, e nas discussões que nós tivemos, que a gente precisava divulgar a nossa legislação, e que a gente precisava ir ao fronte, o que o Cal São Paulo fez? A diretoria do Cal São Paulo decidiu que, além de enviar aquele ofício padrão para todas as prefeituras, que ele iria visitar, ele criou um objetivo de visitar 645 municípios do estado de São Paulo para levar a legislação do Cal São Paulo, e exigir o cumprimento, não da 51, e não de nada contra os engenheiros, mas exigir, sim, que fosse cumprida a moderna legislação de arquitetura e urbanismo no Brasil. E quando a gente ouve da comissão da CEP dizer que nós devemos, se é que eu entendi errado, depois vocês podem me corrigir, ser mais cautelosos, nós devemos ir mais devagar com a 51, porque algumas informações do tipo o CREA já separou, o CONFIA já separou 12 milhões de reais para fazer uma campanha contra o trabalho que nós viemos fazendo, eu queria dizer uma coisa para vocês e fazer um paralelo. importantíssimo. O Cal São Paulo, nós temos 645 municípios, nós conseguimos nesse semestre visitar aproximadamente 200 deles, dessas 200 visitas, eu fiz pessoalmente talvez umas 40. A nossa estrutura, comparada à do CREA São Paulo, nós temos 11 fiscais e mais 10 gerentes envolvidos no trabalho, conforme o expediente, porque eles não fazem só isso. o CREA tem 122 fiscais, o CREA tem, estou falando do CREA São Paulo, tem 270 espetorias regionais dentro de associação de engenheiros e arquitetos. Então, era uma caça de gato e rato, eu ia numa prefeitura no dia seguinte, no outro dia, as que eu ia pessoalmente, a comissão do CREA estava lá. Conseguimos que duas prefeituras declarassem que iriam cumprir integralmente a legislação de arquitetura e urbanismo, Ibaiti, na região de São José do Rio Preto, e há pouco tempo, Mongemirim. Ibaiti, que foi a primeira, eu estive numa terça-feira, na segunda, na segunda-feira seguinte, só não foi o presidente do CREA, foi o diretor técnico, foram 8, 10 advogados, foram os presidentes das associações dos engenheiros, e se colocar na frente do prefeito, que é um arquiteto e urbanista, do seu secretário de planejamento, de forma intimidativa. Agora, eu digo aos senhores, colegas, os senhores acham que nós nos acovardamos, e mesmo o pobre prefeitinho que estava lá se acovardou, de uma cidade pequenininha, de 7, 8 mil habitantes no interior do estado de São Paulo? Não. Ele disse, ok, legalmente, o que eu devo fazer? Como é que a gente coloca a nossa legislação no ponto que está? Prefeito, é como eu lhe falei no início da nossa conversa. Nada mudou, tudo continua valendo. Mas o CREA esteve aqui, o CREA fez isso, o CREA fez aquilo, você viu a foto deles aqui me visitando. Prefeito, o senhor lembra quando eu coloquei para o senhor que o artigo 3º, inciso 4º, da lei 12.378, diz que essas divergências têm que ser estabelecidas por uma resolução conjunta dos dois conselhos? Sim, e que isso está exatamente na discricionariedade do agente público de acatar uma ou a outra legislação? O senhor está coberto legalmente, prefeito, mas eu entendo a pressão que o senhor recebe. E, aliás, eu só tenho que agradecê-lo pela coragem. Com isso, ele sobrestou a questão da aprovação dos projetos por engenheiros e técnicos em edificações naquela prefeitura, mas ele atendeu todo o restante da legislação, não se aprova mais um projeto urbanístico, um desdobro por um engenheiro lá naquela prefeitura. Todos os técnicos, são poucos, porque é uma prefeitura pequena, tem três arquitetos lá, todos estão de acordo, eu registrei a sessão técnica numa prefeitura pequenininha. As outras 200, nós conseguimos o cumprimento da nossa legislação para todo o restante. Então, esse trabalho, ele deve ser feito e deve ser incentivado e deve ser colocado de forma estratégica. O risco que nós vemos jurídico, que está sendo posto, desculpe a franqueza, nós estamos entre pares. Eu fico com a impressão que essa questão está sendo muito mais trabalhada por advogados do que efetivamente por quem entende de exercício profissional. E talvez nós devemos encontrar formas de equilibrar isso. Porque, juridicamente, nós estamos nas cordas. juridicamente, nós temos ouvido que manifestações como essa que eu acabei de colocar e que, por exemplo, os colegas lá do CAL de Alagoas, onde a justiça colocou de uma maneira extremamente sábia, porque eles também estão fazendo o papel deles de ir, de levar a mensagem e de cumprir a nossa obrigação enquanto estamos aqui dentro do CAL. a juíza disse o seguinte, enquanto não for cumprido o artigo terceiro da lei do CAL, nem CAL, nem CREA poderá sancionar nenhuma prefeitura. Quer dizer, no caso, aquela prefeitura que entrou com a ação. Eu acho que já passou do tempo do CAL colocar de uma maneira objetiva como obrigar que isso aconteça, que essa legislação venha a pulso. Ok, companheiro. E, sobretudo, investir nessa divulgação. é isso. Eu agradeço bastante. Altamira, eu prezo bastante você, você sabe disso. Agradeço bastante a sua colocação. Peço que você encaminhe, como eu havia falado antes, nos encaminhe, que eu acho que é uma contribuição super importante. Queria fazer só um pequeno reparo em dizer que a resolução 51 está funcionando plenamente. Ela está funcionando. O que acontece, a única coisa que possa ter gerado algum aspecto de mal entendido, seria com relação a que corre na justiça um processo. Obviamente, comecei ao final da exposição, o processo é conduzido para advogados, mas os advogados não têm essa liberdade de conduzir a coisa livremente. Eles seguem ordens do nosso conselho. E eu vou passar a palavra agora, aproveitar a presença do presidente Haroldo aqui, que poderá fazer algum comentário específico sobre esse assunto. Haroldo, por favor. Exato. Como eu falei, eu tenho que voltar, mas sendo esse assunto e eu acho que devo uma satisfação também para os colegas e gostaria também de comentar. Vejam, não vou fazer uma abordagem cronológica assim, vou começar comentando o que talvez seja o principal que nos cobram, alguns colegas nos cobram. Se nós formos esperar a oportunidade de realizar uma deliberação conjunta com o CONFIA sobre esse assunto, nós vamos esperar mais uns 60 ou 80 anos, um tempo igual ao que nós já esperamos no tempo em que estávamos lá participando dos foros de discussão, alguns colegas aqui foram conselheiros de CREAS e do próprio CONFIA, sabem disso. Quer dizer, chegamos a nossos representantes, conseguiram chegar heroicamente a resolução 1010 e seus anexos e onde ficava bem definido que o projeto arquitetônico e a atribuição do arquiteto e outros assuntos mais. Com a nossa saída, nossa lei, inclusive, o artigo 2º da nossa lei se baseia no estado da arte de então, que era a resolução 1010, e assim que nós editamos a resolução 51, pouco tempo depois, eles suspenderam, o CONFIA suspendeu os efeitos da resolução 1010, que, creio eu, que eles não podem nem cancelar a 1010, porque ela foi aprovada no Congresso Nacional, de profissionais, e tudo, não foi apenas no plenário do CONFIA, mas eles alteraram a situação, quer dizer, quando nós editamos a resolução 51, a 1010 estava vigorando, então nós trabalhamos exatamente com a norma que estava vigindo, com o que já tinha sido acordado entre, com os nossos colegas engenheiros, e etc. Então, vejam, a lei nos determinou, a lei nos determinou, no artigo 3º, estabelecer as resoluções privativas dos arquitetos baseados na formação, acadêmica, nas diretrizes curriculares. Foi feito um estudo profundo e detalhado dessas resoluções, como chama mesmo, diretrizes curriculares de cada disciplina dessas, da engenharia, da arquitetura, etc., e resultou na resolução 51. O que tem gerado mais conflito é o projeto arquitetônico, que é o que alguns engenheiros se arvoram, ao direito de realizá-lo, apesar de não ter uma formação acadêmica compatível. No início desse ano, alguns creias do sul, começando no Rio Grande do Sul e veio subindo pelo país, começaram numa ação conjunta de divulgação exatamente dessa frase, arquitetura e atribuição de engenheiro. Começou no Rio Grande do Sul e veio subindo orquestradamente, aí nós vimos que tudo que nós estávamos conversando com o presidente do CONFIA era feito ao contrário, nas suas orientações internas. Aquilo não era uma ação isolada de um creia ou de outro mais radical, era algo que vinha vindo orquestradamente. Então, os presidentes estaduais nos solicitaram uma orientação, nós convidamos as assessorias jurídicas dos sete caos estaduais que estavam sofrendo mais com esse tipo de propaganda, de divulgação, fizemos uma reunião de dois dias, não só os advogados, mas principalmente os advogados, para chegarmos a um raciocínio comum, chegamos, elaboramos alguns documentos para fazer uma contra-informação, aquela ação que vinha sendo realizada pelos creias, passamos, discutimos isso numa plenária ampliada nossa, entre conselheiros federais e presidentes, fizemos ajustes até para amenizar o texto, por solicitação de alguns dos colegas, e encaminhamos como orientação, naturalmente, vamos dizer, o documento de encaminhamento poderia ser ajustado de acordo com as peculiaridades de cada estado, porque tem alguns estados onde as relações são melhores, tem outros que são piores, então, o tom deveria ser adequado à condição de cada estado. Agora, o documento que tratava das diretrizes curriculares, da formação, pegando, demonstrando que o que nós fizemos está correto, esse nós pedimos que mantivessem fechado, eventualmente, acrescentando a formação, vamos dizer, o currículo de formação dos engenheiros civis e dos arquitetos em universidades federais dos estados. E passamos a informar, porque vejam só, isso é uma guerra de propaganda, eles estão querendo vencer no grito. nós editamos, eles entraram com ações na justiça, a justiça, vamos dizer, aceitou em determinadas ações, concedeu liminares, nós derrubamos as liminares, todas, todas, nenhuma ficou de pé, até aqui, nós estamos ganhando tudo na justiça, e eles, naturalmente, pelo próprio depoimento do colega de São Paulo, eles, naturalmente, têm uma estrutura muito maior, e o atual presidente, que está em situação muito difícil, está fazendo propaganda disso, tirando fotografia com envelopes e tudo, e eles estão fazendo o papel deles, estão divulgando a verdade deles, nós temos que divulgar a nossa verdade, e com segurança, com segurança, está judicializado, está, o mérito vai ser discutido, vai, mas enquanto o mérito não for discutido, e eu tenho certeza que vai ser resolvido a nosso favor, pelas decisões que já saíram até aqui, a juíza, principalmente na ação da ABENC, que foi a mais forte, ela, na decisão dela, que derrubou a eliminar, ela entrou no mérito, ela entrou no mérito da ação, se pronunciou muito bem, então nós temos, vejam, isso vai também a memória, a cultura da sociedade, se nós arrefecermos o ânimo, se nós nos dobrarmos a esse poder financeiro que o sistema com fé e a creche tem, e não usarmos a nossa inteligência, a nossa coragem para equilibrar essa equação, aí nós vamos perder, nós estamos com isso judicializado, se algum, se sai alguma manifestação paralela dizendo, ah, temos que contemporizar, ah, temos que fazer, aí nós vamos emburacar, nós temos que defender nossa posição, eu duvido muito que nesse plenário aqui, alguém, ou nos nossos plenários estaduais, alguém acredite que o engenheiro tem formação para fazer projeto arquitetônico, a não ser os formados lá na época do decretão, não é, Vera? Duvido muito, nós sabemos que a verdade está conosco e nós temos que manter essa cultura, sustentar essa cultura agora numa situação um pouco melhor do que naquele tempo que nós estávamos no outro conselho, era minoria também, 8%, agora não, agora nós temos nossa autonomia, falamos de igual para igual, embora eles tenham mais dinheiro. Vamos em frente, acho que nós não podemos nos dobrar, se algum de nós, se algum Estado arrefecer, todo o nosso esforço até aqui poderá ser perdido, mas eu tenho certeza que nós não vamos fazer isso, é, olha, nós temos que levar essa luta adiante com segurança, com tranquilidade, sabendo que não estamos fazendo arrobos, nem apelando para o costume, nós estamos demonstrando que a lei determina que está aqui, é assim, é assim, se um prefeito disser, ah, tá, mas enquanto está judicializado, não tenho como, olha, essa é a nossa decisão, nos cabe informá-lo e o senhor informar a sua consultoria jurídica, a sua assessoria jurídica, procuradoria jurídica, se informar com ela, vamos dizer, esses são os pontos. então eu peço aos colegas que tenham paciência e mantenham a determinação, peço aos colegas, mantenham a determinação, não vamos sair com propostas paralelas, não vamos, mesmo que nós tenhamos que rever algum ponto da resolução 51, certamente são pontos secundários que nem estão sendo discutidos. O foco é o projeto arquitetônico e desse nós não podemos abrir mão. É isso. Devolvo aqui ao Janot para não atrapalhar mais. Pedro, cadê o Pedro com o microfone? Já está lá. Muito obrigado, Haroldo, foi ótimo, chegou na hora certa e a resposta foi precisa. já levantou, já. completando o que São Paulo disse e que o Haroldo falou. Você quer anunciar, por favor? Vera Carneiro, presidente do CAL Minas Gerais. Primeira coisa que tem que se pensar é o seguinte, a atribuição do arquiteto está em lei federal. O engenheiro não tem atribuição em lei federal, porque ele tinha em decreto de 1933, depois veio a lei 5.194 de 1966, que simplesmente ficou em cima do muro e jogou para o Confeia a questão da análise com base nos currículos. Ou seja, quem estudou naquela época poderia estar exercendo atividades, porque estava amparado pelo decreto que vigorou até 1973, não mais depois disso. Todas as pessoas que têm anotado um decreto que ele entrou na faculdade após 1973 é nulo, porque contrariou lei e resolução do Confeia. Nós estamos fazendo um trabalho devagar e sempre, que é realmente, eu fiz uma visita a várias prefeituras, iniciando por Belo Horizonte, com todos os secretários presentes, onde eu fiz essa exposição da história de que aquela atribuição realmente existiu para aqueles engenheiros antigos que entraram na faculdade até 1973. Ou seja, aqueles que estão com mais de 60 e tantos anos, os mais novos, é impossível de ter essa atribuição, porque foi exatamente na época das mudanças das diretrizes curriculares e a atribuição é decorrente das diretrizes curriculares, está previsto na lei deles, que é 5.194, que determina que a atribuição é decorrente do currículo. Com isso, as diretrizes da engenharia não têm arquitetura e urbanismo dentro das diretrizes da engenharia, pode procurar a vontade, que não acha, então, eles não têm essa atribuição. Então, nós estamos fazendo um trabalho, ao invés de ficar mandando ofício, nós também estamos fazendo a visita pessoalmente. Nessa visita, mesmo que a gente vá devagar, mas devagar e sempre, e tendo cidades como exemplo, a gente começa a divulgar. Então, o Beraba já foi visitado, nós estamos buscando fazer várias visitas e, com isso, levar pessoalmente o ofício, porque é uma forma diferenciada e, ao mesmo tempo, para esclarecer essas dúvidas que as pessoas têm. A sociedade, realmente, ficou com aquela lembrança, a engenheira fazia tudo. Ele ficou, por quê? Porque, apesar do título ser o mesmo, mudou inteiramente a diretriz do curso de engenharia civil. ele era realmente aquele engenheiro que fazia arquitetura, urbanismo, elétrica, mecânica, e fazia de tudo. E, agora, não tem mais essa atribuição. Então, nós precisamos impedir. Uma ação que foi feita com o Cal Santa Catarina, que eu achei muito importante, eu fiz questão de comparecer, tem um pouco de dificuldade, porque, Minas Gerais, a turma da engenharia civil é muito forte, mas o Cal Santa Catarina, com o CREA Santa Catarina, assinaram um termo de cooperação técnica, que eu acho que é exemplo para ser seguido em todos os estados, e uma carta de intenções para forçar esse entendimento entre Confeia e Cal. Sendo que a resolução conjunta que precisa ser feita não é sobre arquitetura e urbanismo, é sobre as áreas compartilhadas. Então, a 51 é legítima. Ok, eu agradeço. Vera, por favor, depois se você puder mandar essa contribuição, você tem essas deixas que você falou agora também por e-mail, para aquele e-mail que eu citei, seria bom. Tem duas pessoas inscritas até agora, que é o Romanelli, que está aqui à direita, depois tem a Patrícia. Se anuncia, por favor, Romanelli. Boa tarde, eu sou Marco Romanelli, Cal. Espírito Santo, estou na vice-presidência na coordenação da Comissão de Exercício Profissional. Bom, a gente anotou uma série de coisas, mas, depois da fala do presidente Haroldo, eu precisava retomar o tema com a Comissão de Exercício do CalBR, porque eu tinha entendido que era para a gente ir devagar com a 51. E, durante a fala do presidente Haroldo, eu fiquei com a sensação de que ir em frente não é ficar esperando, não, ir em frente a gente arrancar a resolução conjunta dos caras. Então, o que a gente faz amanhã é uma pergunta para a Comissão, qual é o entendimento da Comissão, porque até o Haroldo abrir a boca e até São Paulo levantar a lebre, era para a gente maneirar com a 51. E eu sempre achei que o que a gente tem que arrancar na marra é a resolução conjunta, a infame resolução conjunta sobre o que for necessário. é sobre o que está na lei, que é a atividade compartilhada e outras cocitas más. Agora, ou eu estou entendendo errado ou a gente tem duas interpretações do assunto aqui. Me parece que isso sobrepujou todas as anotações que eu tinha feito a respeito das resoluções. Obrigado. Eu queria só esclarecer, eu não vi Romanelli o Haroldo de momento algum falar em resolução conjunta. Ele não falou. Eu sei disso. Ele falou em resolução dizendo que demoraria 60, 70 anos. E eu estou dizendo que é isso que nós temos a arrancar. Não, quando você disse que o negócio da CEP, peraí, deixa eu falar agora. O que eu queria dizer é o seguinte, com relação a arrefecer da CEP, é muito diferente. Uma coisa é modificação de uma resolução. É nisso que a gente, o arrefecimento pode ser em relação a modificar itens e pontos de uma resolução por ser um entendimento nosso de que isso enfraqueceria uma resolução que está funcionando, está aprovada, está funcionando. Nós tínhamos uma expectativa até de que isso pudesse ter sido essa decisão jurídica resolvida antecipadamente. Ainda não foi, mas pelas palavras do Aroto ficou muito claro o otimismo dele de que isso ele trouxe um fato novo até para mim da juíza ter julgado o mérito e que eu acho que isso é uma grande possibilidade de nós termos uma decisão judicial o que vai liberar obviamente para ajustes não só nessa resolução não, nessa em outras, mas nessa o que a gente está dizendo mantém o que tem, vamos deixar com pequenos, até usando as palavras dele, alguns assuntos que a gente sabe que são importantes, mas são secundários perante essa questão maior que a questão do projeto arquitetônico, é mais ou menos isso, mas a gente em momento tem um, eu estou dizendo nós, nem nenhum, nem nenhuma CEP está de braços cruzados, não, estamos todos extremamente envolvidos e preocupados com essa questão, eu acho, essa é a explicação que eu queria dar, pelo menos a nossa BR não está mesmo, Marmanelli, pode estar certo disso. Patrícia. Boa tarde, Patrícia, gerente do CAL Espírito Santo, e como não temos assessor de plenário e comissão, eu acumulo essa função. o que eu vou falar, acho que desvio um pouco, não é sobre a 51, é um outro assunto, aí eu gostaria até de questionar a mesa, se eu posso alterar completamente o rumo da discussão, ou se algum outro colega quer ainda pontuar alguma coisa da 51, que de repente eu posso mudar a discussão. Continuo, então. eu gostaria de falar sobre RRT de cargo e função, nós temos muitos questionamentos a respeito disso, qual a função do RRT de cargo e função, na realidade, nós tivemos recentemente uma reunião com três procuradores do IFAM, porque uma funcionária do IFAM teve uma denúncia de uma ação de uma funcionária do IFAM, uma denúncia ética, e ao analisar o processo, no parecer que eu emiti para a comissão, entre outras coisas descritas nesse parecer, uma das coisas é que ela não tinha nem RRT de cargo e função, enquanto funcionária do órgão, e nem do laudo técnico que estava sendo questionado nesse processo ético, nessa denúncia. Então, ela não tinha nem RRT de cargo e função e nem o RRT específico da atividade. E isso está tendo um desdobramento muito grande por ela ser funcionária pública, e então esses procuradores estiveram em reunião conosco, e um dos posicionamentos é exatamente que eles discordam completamente de que cada atividade desenvolvida tenha um recolhimento de RRT, inclusive, pelo menos o que foi colocado foi que eles vão entrar em contato com o CalBR, porque o que nós seguimos é resolução, e pela nossa legislação, cada atividade deve ser registrada, seja para um RRT simples, seja um múltiplo, dependendo das atividades a gente pode ter um RRT múltiplo. De qualquer forma, nós temos dificuldades lá na ponta de registro de sessões técnicas dos órgãos públicos, eu não sei como que isso acontece nos outros estados, mas no meu estado eu não tenho nenhuma sessão técnica de nenhum órgão público, seja ele banco, qualquer que seja registrado, e essa dificuldade com os RRTs de carga e função, até porque no CREI a gente tinha o ART de carga e função e as outras ARTs que eram registradas dentro dessa ART de carga e função eram vinculados, nós não temos como ter essa vinculação, então isso gera um problema muito sério, então o que eles colocaram desse, no caso esses procuradores colocaram que eles concordam, o parecer deles, do IFAM para o órgão, que eles concordam com o RRT de carga e função, mas que neste RRT de carga e função esteja ali descrito todas as atividades que são exercidas pelo seu funcionário, então, quer dizer, para nós isso é bem difícil, porque nós estamos na ponta e não estamos lá legislando, então quando a pessoa pediu essa certidão, e isso já aconteceu, nós negamos, porque ele apresentou um atestado do órgão em que era um cargo e função com todos os projetos possíveis, impossíveis que ele fez durante aquele período, então a gente tem esse impasse, que eu não sei se iniciou só lá no CAU Espírito Santo, tem função desse processo, mas que eu gostaria que fosse analisado, que a gente tivesse uma resposta para dar, tanto a esses profissionais quanto aos órgãos. Patrícia, agradeço, pediria, por favor, que você remeta para aquele endereço por e-mail, isso vai ser muito boa a sua informação. Pedro, por favor, pode levar o microfone, o próximo inscrito, é o nosso colega, presidente da FNA, Gerson Salazar. não foge, hein? Três minutos, Gerson. Gerson. Três? Três. Bora lá. Vamos tentar. Fala. Bom, boa tarde a todos, boa tarde mesmo. Eu vou começar aqui essa questão da 51. Primeiro, levantar, abordar, é a decisão judicial que concedeu uma liminar para a BENC. É importante que todos os conselheiros, sejam do CalBR ou dos estados, tenham acesso a essa decisão judicial que concedeu a liminar, porque é sobre isso que o Haroldo se reportou, que na decisão a juíza não julga o mérito, mas ela entra no mérito da questão, porque todo o parecer dela que fundamentou a decisão nos leva a crer que, inclusive, ela negaria a própria liminar e ela acabou concedendo a liminar. então, ler esse parecer, eu acho que é fundamental para que todos aqui possam compreender como é que está andando essa questão da resolução 51. Uma outra questão importante que a gente tem que avaliar é que a nossa lei, de fato, ela fala, sim, em resolução conjunta. isso é um problema, isso nos coloca numa situação muito delicada. Comemos uma mosca durante o processo de tramitação da lei. Isso é a verdade, temos que admitir os nossos erros. As entidades nacionais que estavam tocando o processo, isso foi uma proposição da Casa Civil, a gente havia se manifestado contrariamente, mas permaneceu, acho que a gente tinha que ter sido mais incisivo naquele momento e arrancar isso do texto da lei. Não foi feito isso. E aí, a responsabilidade é coletiva. Se nós entendermos que essa responsabilidade é coletiva, nós também vamos compreender que a luta pela manutenção das atribuições profissionais, seja através da resolução 51 ou qualquer outra resolução, também é uma luta coletiva. O CAL e o CONFEA não vão sentar para fazer essa resolução conjunta. O CAL até teria vontade, já sinalizou nesse sentido, mas no CONFEA a situação é muito mais complexa. São 306 profissões jurisdicionadas dentro daquele conselho. É um saco de gato, gente. É um saco de gato. vamos combinar. E os interesses são múltiplos e são difusos também. Então, muito dificilmente a gente vai conseguir um consenso de sentar com o CONFEA a não ser, a não ser, prestem bem atenção no que eu vou falar, a não ser por via judicial. utilizar o instituto da obrigação de fazer na justiça para que tanto o CONFEA quanto o CAL sentem à mesa, tendo como assessoria o Ministério da Educação que trata da questão das diretrizes curriculares para definir claramente o que é atribuição de A, atribuição de B, e sacramentado numa ação judicial pela obrigação de fazer. Esse é o único caminho que eu particularmente vejo. Não vejo uma opção política que seria o ideal, que seria o ideal, mas não vejo essa opção política como uma opção viável. Inclusive, a gente vai debater essa questão da ação por obrigação de fazer, a gente vai discutir isso agora no Encontro Nacional de Sindicatos e Arquitetos na cidade de Campo Grande, que vai ser dos dias 26 ao dia 28 de novembro. Vamos discutir isso e vamos avaliar profundamente de uma forma muito tranquila, ponderando todos os prós e os contras, fazendo uma avaliação da conjuntura para ver se vale a pena a gente ingressar com essa ação de obrigação de fazer ou não. mas vamos fazer esse debate porque entendemos que é um debate necessário, oportuno e principalmente ele tem que ser feito imediatamente. Obrigado. muito obrigado, Jefferson. eu acho que a sua contribuição foi muito rica. Queria dizer que eu já pedi para que a Cláudia, nossa assessora técnica, eu vivo rebaixando a Cláudia, assessora técnica, ela já consiga, até toda nossa satisfação plenária, pedir agora, se ela conseguir agora, falar com o doutor Medeiros, para que na exposição dele amanhã, no final da tarde, ele já traga algum subsídio para comentar com essa plateia a questão da decisão judicial e eliminar que o Jefferson acabou de levantar. Eu acho que ela conseguindo isso, fazia muito bom. Também acho que foi muito interessante essa colocação que o Jefferson trouxe sobre o Confeia, as palavras são deles, não são minhas, mas é um saco de gatos, as trezentas e tantos, e não posso negar que você foi muito incisivo e, a meu ver, acertado quando você diz assim, tem que ter uma resolução conjunta, sim, mas isso só vai acontecer por decisão judicial. Eu acho que você está certo, eu fecho contigo, mas, enfim, é uma contribuição dele, como é minha, como as pessoas podem ter outras, e nós estamos aqui exatamente para ouvir essa diferença. Eu queria convidar agora a Giovanna, para se manifestar, por favor. Aqui, aqui. Pedro, tem aqui. Tinham dois inscritos aqui, desculpe. Quer começar por aí logo? Pode ser? Pode ser, por favor, já que você já está aí. Vamos fazer uma burocracia até o pé da letra. Para ir até lá. Bom. Por favor, diga seu nome. Bom, Márcia Malé, do Calção Paulo, conselheira, membro da Comissão de Exercício Profissional. Nós fizemos um levantamento a respeito da Resolução 91 e algumas alterações que a gente considerou meio incongruentes, que se não forem alteradas agora, mais para frente, ela pode ser um objeto de estudo. No último parágrafo dos considerandos da Resolução, é usado o termo que essa resolução foi feita para consolidar as resoluções 17, 24, 31 e 46. O artigo 48 revoga estas mesmas resoluções, a 17, 24, 31 e 46. Então, estranhamos que como que você vai consolidar resoluções que estão sendo revogadas? Depois, nessa mesma Resolução 91, sobre o RRT extemporâneo e sobre a atividade técnica realizada no exterior, é admitido, como prova das atividades, a declaração de testemunhas. Nós consideramos que a declaração de testemunhas fica muito vaga, porque quem seriam essas testemunhas? Quem poderia avalizar? Elas seriam, a gente poderia dar crédito a elas? Então, uma sugestão seria que fosse retirado do texto o inciso 9 do artigo 16 e o inciso 9 do artigo 22. Essa é da 91, eu tenho de outras resoluções também, mas eu vou voltar aqui para um item que foi um acontecimento que houve no Calção São Paulo de uma arquiteta que ela teve um câncer e ficou cega e no meio de todo esse tratamento ela acabou devendo anuidade e o Cal não tem uma resolução para tratar de doenças letais ou de doenças extremamente graves que impedem o profissional de trabalhar. E a gente não pode cancelar o débito dela de anuidade porque nós não temos nenhum instrumento legal para isso e a gente não pode cancelar débito se a gente não tivesse instrumento. Outros conselhos profissionais têm uma resolução parecida porque que trata essas doenças como câncer, AIDS, doenças que impeçam a pessoa de trabalhar e cancelariam essas multas. A gente poderia dizer ela sabia que estava devendo e tal, mas eu não sei, acho que tem uma hora que a gente tem que pensar um pouco mais do lado humano e que todos nós estamos sujeitos a isso e em certas situações da vida a última coisa que a gente vai pensar é na anuidade de conselho. Então, a criação de uma resolução que tratasse desse assunto acho que seria pertinente. Bom, acho que é isso. Isso é sobre a... Ah, e na resolução 22, bom, vou falar da 22 também, é, eu sei que foi falado aqui sobre a resolução 22, neste momento no Calo São Paulo está sendo apresentada por um colega nosso da Comissão de Exercício Profissional em plenário uma deliberação, uma sugestão da Comissão de Exercício Profissional para que os valores das multas do artigo 35 fossem definidas para que o funcionário não ficasse ele a escolher qual é o valor que ele ia colocar aquela infração. Então, isso estando em plenário, registrado num documento, dá a Comissão de Exercício Profissional e a Diretoria Técnica e a fiscalização muito mais segurança na hora de aplicar essa multa. A sugestão nossa é que ou isso seja aplicado ou alterado na resolução para que fosse definida essa gradação. No artigo 36, o item 2 fala que essa gradação poderia ser pela situação econômica do indivíduo, que é uma coisa que também eu não me sinto segura em dizer que a situação econômica faz com que essa infração seja mais ou menos valorosa. A sugestão que eu dou é retirar esse artigo 36, já que as infrações estão definidas nos outros artigos. Então, sobre a resolução 21, seria incluir o item regularização, porque a maioria dos lugares que a gente tem contato com os profissionais e a maioria das cidades do Brasil fecham os olhos quando a construção está sendo realizada para depois regularizar essa construção para poder cobrar IPTU. E o arquiteto não existe esse campo no RRT que trate desse item regularização predial. Então, seriam esses itens que a gente anotou. Eu não sei se tem mais algum, mas depois a gente encaminha. Obrigada. Márcia, eu agradeço bastante. Eu acho que você foi super detalhista, eu acho que você trouxe algumas contribuições bastante interessantes, umas que você se refere até coisas que foram discutidas, que constam do relatório do primeiro encontro, da qual você levanta mais uma controvérsia que vai nos obrigar a refletir melhor sobre isso, e também algumas coisas novas, que a mim até algumas me pegaram surpresa, outras, não, a gente já discursou, discutiu a ampassã, mas que merece o maior aprofundamento. eu peço, por favor, Márcia, que quanto, assim que você puder, discriminado, bacaninha, manda isso para a gente, que a Cláudia vai fazer, vai apurar isso, e a gente vai olhar com todo carinho, eu acho que essas contribuições são sempre muito ricas e importantes. Muito obrigado. Queria passar para a Giovana aqui, tem mais? Max? Graças. Boa tarde a todos, meu nome é Giovana Darius Baraini, eu sou conselheira titular do KOMS, coordenadora da Comissão de Exercício Profissional. Estou na segunda gestão, e como disse o Janot, passou a implantação, nós estamos revendo. Porém, eu tenho um olhar muito particular com relação ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo no Brasil, como um todo. Nós estamos trabalhando e muito bem. o que nós precisamos fazer é convergir o nosso olhar para resolver essas questões que foram levantadas aqui da primeira fase e agora a CEP trazendo o relato nesse primeiro dia do seu entendimento. Aqui no segundo dia, fala a respeito de propostas para 2016. Nesse sentido, eu não sei, eu já vim com uma proposta da Comissão de Exercício Profissional e talvez isso venha ao encontro do que vem amanhã, mas gostaria já de estar colocando. E pelos relatos dos colegas, eu percebo que nós temos sim vários pontos que precisam ser aprofundados. Por exemplo, a Patrícia falou agora há pouco do RRT de Cargo e Função. Nós temos uma questão solicitada por uma profissional que ela é responsável técnica por uma empresa de pré-moldados, não, de concreto, não é, Fabrícia? Sim, lá de pré-moldado. E a cada obra há necessidade e o CAL solicita que seja feito um RRT simples para cada endereço de entrega de produto. e ela diz que não entende por que não pode ser o múltiplo, sendo que no nosso conselho anterior, no CREA, existe essa alternativa para que o engenheiro faça o múltiplo nessa categoria e que ela vai perder o emprego. Bom, nós recebemos uma resposta da CEP já com uma nota técnica feita a Santa Catarina, mas com uma pergunta um pouco diferente da nossa. Então, a resposta não foi direcionada ao KOMS no seu conteúdo total. Não houve uma nota técnica. Houve uma nota técnica replicada, apenas como a mostra, dizendo fabricação e comércio de concretos e nada. Que realmente, venda, nós não temos atribuição. mensuração. Porém, no nosso entendimento em Mato Grosso do Sul, na 91, nós temos um item que eu não lembro exatamente qual, que fala a palavra mensuração. Enquanto mensuração, nós entendemos, sim, que nós podemos fazer o RRT múltiplo para responsabilidade técnica dentro destas indústrias e empresas que fabricam artefatos de concreto e afins dentro da construção civil. Então, não haveria necessidade, e no glossário fala isso, nós fomos ao glossário da resolução para ver desse item mensuração. Talvez não haja necessidade de alteração na resolução e sim apenas o módulo no CICAL. Por que eu trouxe esse exemplo nesse momento? Porque a minha proposta é distribuir esses temas, e aí talvez a CEPDR possa fazer isso, dentre todos os KUFs do Brasil, separadamente, para que esses grupos de trabalho, aí sim, nos seus locais, façam um estudo aprofundado, com embasamento legal e prático, porque nós estamos lá na ponta da lança, lá na frente, recebendo todas essas demandas, para trazer as propostas de fato. se vai ser uma alteração de CICAL, se vai ser uma alteração de resolução, se uma nova resolução, um entendimento, e aí uma replicação e a unicidade que nós estamos falando sempre, desde a intenção da criação do Conselho dos Arquitetos e Urbanistas no Brasil. Então, a minha contribuição no sentido de amanhã seria isso. Agora, só dois informes que é com relação ao calo acadêmico que foi citado e, particularmente, eu não acredito num bom exercício profissional sem uma boa educação, sem uma boa formação. Então, eu acho que o nosso trabalho tem que começar nas universidades também. Nesse sentido, nessa segunda gestão, eu propus aos novos coordenadores que nós trabalhássemos em conjunto, principalmente a Comissão de Ética, Ensino e Exercício, para que nós desenvolvêssemos no Mato Grosso do Sul ações nesse sentido. E nós já estamos fazendo isso. Nós alinhamos, através da Comissão de Ética e Disciplina, com o CAL-BR, na questão de reserva técnica e, principalmente, pela valorização da ética, se é que é possível falar valorização de ética, ou a aplicação ou retomada da moral e da ética, enfim. E o exercício está junto, e o ensino está junto. E aprovamos agora na nossa última plenária as diretrizes do CAL-ACADÊMICO, que está, não sei se já está no site, porque foi esse mês a nossa plenária, então a deliberação vai entrar no site com as diretrizes e vamos fazer um piloto numa universidade de Dourados, que é uma cidade do interior, de aproximadamente 200 mil habitantes, com esse novo olhar para a profissão, que é lá na academia, conversar, aproximar os estudantes do CAL, sem colocar separações, não apenas conversando com os diretórios e os centros acadêmicos, não, com todos os universitários, com todos os acadêmicos, principalmente aqueles que estão no exercício através de estágio e de todas as áreas de estágio. Qual é a realidade que está no exercício? Como os estudantes enxergam isso? Para que a gente possa preparar um pouco melhor esses meninos que estão vindo para que cobrem exatamente, corretamente, honestamente, pelo seu trabalho. Então, essa é a nossa visão maior. Só um segundo, só para encerrar. Eu queria só falar de duas coisinhas. Uma, então, bem rápida. Dentro dessas coisas, a gente vai encaminhar a CEP-BR, eu já entendi, mas nós não entendemos como nós não podemos fazer pelo CPF a autuação, porque é complicado. O nome, nós acabamos de ver ontem no jornal um senhor preso porque o nome era igual ao bandido. Então, o CPF é o que nos distingue, não é um nome para autuários profissionais. Bom, eu agradeço, Giovanna, foi ótimo. Todas, por favor, algumas dessas, como essa que você falou, do RT de Cargo e Função, das LAGES, a gente já está mais ou menos por dia, teve essa resposta provisória para ser mais ágil, mas nós estamos discutindo, sabia? Nós estamos discutindo, isso é uma coisa que nós estamos refletindo. As outras, eu, mais uma vez, como a todos, eu vou pedir que você encaminhe, é sempre bom, encaminhe da maneira mais informal, menos burocrática, através desse e-mail para a gente, e a gente vai tentar o possível para responder o mais rápido. Como são 20 para as 6, eu tenho 3 inscritos e vou encerrar as inscrições, o que não impede o que não impede de vocês todos mandarem, por favor, isso é mais para a gente ter uma aproximação aqui, esse contato, mas isso não impede, e eu peço ao contrário, é que vocês mandem as suas contribuições que vocês vão ter a resposta da tudo. tem 3 inscritos e eu sou obrigado por força do tempo, já são 15 para as 6, não dá para passar dos 3 minutos, tem o Max, tem a Graça e tem o Napoleão, e eu encerro a reunião com isso, continuamos amanhã. Oh, desculpe, eu pulei a Andréia primeiro, estava aqui, eu pulei a Andréia, desculpe, Andréia, então temos 4, então, que a Andréia já estava, eu já pulei duas vezes, troquei de fone, foi com falha minha, desculpe, sem problemas. Vamos, Andréia. Meu nome é Andréia, eu sou agente de fiscalização do CAU-RS. Eu tenho dois apontamentos que talvez destoem um pouco dos que já foram feitos, porque eles são apontamentos do ponto de vista técnico, da perspectiva técnica de quem, por atribuição do cargo, tem que aplicar as resoluções. Então, o primeiro apontamento seria referente à resolução 22, que no caso, a Giovanna até, deu uma deixa já, relativa à questão do CPF e CNPJ, que a gente realmente enfrenta esse problema e seria salutar que a gente conseguisse algum tipo de convênio com a Receita, como foi previamente sugerido, em função de que o próprio módulo do CICAL não permite que você autue uma pessoa física ou jurídica sem essa informação. E a gente entende que nem deveria deixar mesmo, porque, posteriormente, no caso da pessoa não quitar a multa, o próximo procedimento seria a inscrição endividativa. você não tem como escrever endividativa sem ter CPF e CNPJ da pessoa jurídica ou física. Então, essa seria a contribuição mais urgente. que a colega está falando. Seria a contribuição mais urgente relativa à Resolução 22. E a outra questão que tem sido muito latente, acredito que, para todos nós fiscais, é referente à Resolução 51, que tem, obviamente, todo um viés ideológico e político e toda essa questão que envolve conselheiros e presidentes. Por outro lado, também envolve uma questão técnica que é a de aplicação da resolução efetiva. e que tem preocupado nós fiscais como um todo porque somos as pessoas que têm que estar lá na frente fazendo ela ser cumprida. Então, nesse sentido, eu acho que seria importante apontar, primeiramente, os parágrafos 4º e 5º da nossa lei, do artigo 3º, mais especificamente, que menciona justamente que, na hipótese das normas do CAL conflitar enquanto os conselhos, isso seria resolvido por resolução conjunta. E no parágrafo 5º, subsequente, que, enquanto esse impasse não for resolvido, será aplicada justamente a resolução, a normativa que conceda a maior atribuição ao profissional. Então, assim, eu, enquanto fiscal, quando leio a nossa lei, verifico que eu não tenho o respaldo legal para notificar engenheiros civis. E isso é o que nós somos cobrados diariamente pelos profissionais arquitetos urbanistas. As pessoas ligam para o CAL, quando elas me mandam um e-mail, eu ainda tenho o benefício de conseguir pensar antes de responder, mas quando elas realmente ligam, é isso que elas querem. Elas querem que a gente, em função da 51, notifique engenheiros por loteamento, por projeto arquitetônico, por uma série de coisas. Então, eu acredito que seria salutar, importante para todos os CALF, principalmente, levando em consideração a fala do presidente Haroldo, que para que a gente consiga dar força para a resolução 51, que, querendo ou não, passa pelo viés técnico e pela atuação da fiscalização, que a gente obtenha, pelo menos, uma... obtenha, pelo menos, diretrizes da SEB, do CALBR, ou do CALBR, coisas mínimas e possíveis de serem cumpridas hoje, enquanto essa resolução conjunta não é feita, que seja se fazer um trabalho com as prefeituras, então, todos os CALF vão enviar ofícios para as prefeituras pedindo que se observe a contento, a resolução 51, que vai se fazer um trabalho de publicidade, enfim, porque realmente essa questão da notificação e da autuação do engenheiro, ela está prejudicada, enquanto a gente não tiver uma definição judicial. Eu acho que seria importante para conseguir unificar esforços. Obrigado. Obrigado, Andréia. Anotou aí, Cláudio? Eu acho que isso é ótimo para a gente refletir. Max, por favor. Aqui. Boa tarde, meu nome é Max, sou gerente técnico de fiscalização no CALRondônia. Só queria entender essa questão que a gente vai enviar os e-mails com as dúvidas para a CEP, se ele vai ser respondido num total para todos ou individual, porque a dúvida da Patrícia, até não entendi, porque não responderam, é dúvida minha também, e essa dúvida já foi colocada no primeiro encontro, só que acho que como o conselheiro não participou, acho que ele não entendeu o viés da questão, não trouxe essa solução para a gente agora. Inclusive, eu tenho várias sessões técnicas no meu estado esperando eu voltar desse encontro para responder se a gente conseguiu um prazo melhor, para o órgão público poder pagar a RRT, porque a gente sabe da morosidade que tem dentro de uma sessão técnica de órgão público, e aí não foi respondido e já foi colocado lá em julho essa questão. Então, mais uma vez, a gente vai esperar, o pessoal que está esperando essa resposta, que eu achava que ia ser dado agora, eu não tive. E foi colocada essa mesma questão que ela falou no nosso primeiro encontro, só que hoje, quando falou de carga e função, levou para um outro viés que não foi discutido em debate no dia do nosso primeiro encontro da CEP. Foi, foi. Vou responder rapidinho em duas coisas. Uma, todas essas respostas de tudo que vocês estão mandando aqui, a exemplo do primeiro relatório, será acumulado num único relatório e mandado para todos. Em primeiro lugar, o que você perguntou, o que ela perguntou, vai ser respondido respondido ou não respondido, favoravelmente, mas vai ser respondido. Não há, aquilo que eu disse no começo, não há pergunta sem resposta. Terá uma resposta e será enviado para todos. Um, dois, eu não sei de cor, de cor, quando você levantou uma das questões, que é, todas as questões, todas, do primeiro relatório, elas foram respondidas. até dizendo assim, estamos providenciando e vamos tentar providenciar no prazo mais curto possível. Aí você pode me cobrar que nesse prazo mais curto possível está longo demais para você suportar. Isso é compreensível, mas é que também, às vezes, para nós, nós não estamos conseguindo. E eu tenho uma coisa, senão a gente acaba tendo um infarte, é um negócio de louco, que é o seguinte, a gente tem que ver qual é a cara, você lembra que eu falei no começo, qual é a cara do cal? Se a gente não está dando conta de alguma coisa, alguma coisa está errada. Então, nós temos que corrigir essa coisa que é errada. Por que a gente não consegue resolver outras coisas com mais agilidade? Por que a gente não consegue contratar assessorias extras para poder fazer alguma coisa? Eu acho que isso só funciona, sinceramente, com essas informações. Quando você traz uma informação dessa, que está sendo notada aqui, rapidamente por mim, pela Cláudia, com mais rigor, mas que vai complementar com o que você nos mandar, não tenha dúvida que vai despertar na gente. Nós não vamos dar aquela do burocrata, cruzar os braços e dizer, não se faz nada. Arquive-se na origem, nada disso. Nós vamos tratar de tentar resolver. Se nós vamos conseguir, eu só posso te assegurar, se você tem certeza, quem me conhece, nós vamos ter a maior boa vontade. Se nós vamos conseguir, eu não sei. Obrigado. Obrigado. Rápido, hein? Rápido, por favor, que tal o tempo... Temos mais dois, a Graça e o Napoleão. que tal o sentido internacional é o índice da Torre, Aí não estava a sua pergunta? Não, foi, foi. Está, por favor, faça-me logo, na casa, e também, a minha mente, que eu não sei. Vamos ter que tomar cuidado, te identificas, e sabemos que foi uma pergunta que foi feita ainda em Júlio. Ok? Obrigado. Por favor, Graça. Pedro, vai lá. Eu sou Graça Doria, da gerência de operações do Cal Bahia. E eu queria comunicar que a Comissão de Exercício Profissional da Bahia se debruçou sobre a tabela de valores de multa, fazendo um estudo, levando em consideração o artigo 18 da lei e o código de ética. E foi estabelecido os valores, as infrações que seriam cobradas os valores mínimos, os valores médios e os valores máximos, sempre levando em consideração a falta ética e a consequência dessa infração. Então, nós gostaríamos de encaminhar para vocês como sugestão de um piloto para um estudo. Obrigado, Graça. Eu acho isso ótimo. Qualquer sugestão, cara, ajuda a gente. Com a maior humildade, estou dizendo isso sinceramente, quem me conhece, com a maior humildade, a gente não consegue dar conta de tudo, é muita coisa. Essas coisas ajudam para caramba. Napoleão, meu querido e velho amigo que fala pelos cotovelos, eu não vou dizer fala para burro, não, que vocês não me permitem, mas fala pelos cotovelos, nosso coordenador da comissão de ética, você tem um prazo restrito, não vou te cortar a palavra para a gente encerrar essa reunião. Mas todos viram que o meu amigo Janot foi o que mais falou aqui hoje. Mas eu sou chefe hoje. Ah, é? Circunstancialmente. Então, chefe, bom, eu queria colocar duas questões aqui em termos de avaliação, a partir desse primeiro seminário, essa campanha pela 51, o que é que eu observei? Bom, em relação aos resultados, né? A campanha pela 51, eu acho que ela teve resultados marcantes. Eu percebi em alguns conselhos, em alguns estados, uma grande visibilidade do conselho por conta desta disputa. Por conta da disputa, por conta da polêmica gerada, que chegou à opinião pública, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, o estado de Alagoas, que não é o meu estado, né? Alagoas, o CAL teve uma grande visibilidade, né? Por conta de que o CAL foi à frente colocar aqui projeto de arquitetura é atribuição de arquiteto. E, logicamente, houve a reação do Conselho de Engenharia, e isso gerou, digamos assim, um debate em várias prefeituras, e esta polêmica em si, né? Ela, esse movimento político, ele já induz à necessidade da resolução conjunta. ou seja, na medida que a gente disputa, coloca, impõe essa proposta, e ela é negada, é afirmada, né? A gente pode ganhar ou perder em circunstâncias. Mas, o resultante é que a sociedade vai vendo, não é? Os poderes instituídos vão observando que é necessário uma resolução conjunta para resolver esse problema. Certo? Então, eu acho que o resultado tem sido positivo. A ação, onde houve ação, onde está havendo ação, independentemente, da interpretação, da lei, das resoluções, mas a ação política em si, ela resulta, né? Resulta em visibilidade. Outra questão é o seguinte, o que está em jogo em relação a 51? Por que é que, digamos assim, como é que eu analiso, por que é que o Conselho de Engenharia só se preocupou com o projeto arquitetônico? Quando ali nós temos outras atribuições exclusivas, né? Talvez até mais questionáveis. É por conta de um fenômeno conhecido chamado canetagem. A canetagem, né? Na verdade, se luta pela defesa da canetagem. Então, o que eu proponho é o seguinte, uma discussão sobre como nós coibirmos esse mal, porque também esse mal atinge também o nosso conselho. Nós temos processos éticos em que se revelou, digamos assim, que o resultado do desastre está por trás de uma pessoa que tinha 2 mil RTs, 2 mil RTs de projeto e construção em um mês. Isso não foi só uma vez não, está certo? Eu só estou falando aqui dos que vieram em grau de recurso que eu conheci, que vieram em grau de recurso. E são vários. Então, nós temos no nosso meio profissional também esse tipo de conduta antiética. Então, eu acho, aí, coordenador e comissão, que a gente poderia pensar num mecanismo para estabelecer um limite, um limite de responsabilidades e registros profissionais por mês. Eu não sei qual seria esse limite, não vou aqui estabelecer, mas eu acho que nós temos que estabelecer alguma coisa. E, inclusive, propor essa questão para uma resolução conjunta também com o Conselho Federal de Engenharia. Então, são esses dois assuntos. Eu acho que a campanha em si é necessária que continue, porque temos tido uma grande visibilidade. Segundo, pensar uma proposta em relação a inibir a canetagem e levarmos também essa proposta para que o Conselho Federal de Engenharia também assume essa responsabilidade. É isso. Obrigado. Nada melhor do que encerrar uma reunião com a palavra do nosso conselheiro da ética. Mostrar que a ética está presente no encerramento da reunião. Ótimo, a sua colaboração foi ótima. Gente, amanhã é mais cedo, amanhã, nove horas, abertura. Então, espero encontrá-los amanhã, belos e formosos aqui. Boa noite para todos. e amanhã, 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 Obrigado.